Um produto do tipo Combo é um produto que ao registrar uma venda, serão considerados os componentes informados nele. Por exemplo, irei adicionar ao meu Combo um refrigerante e um hambúrguer. Meu refrigerante terá o valor unitário de R$ 2,00 e o meu hambúrguer o valor unitário de R$ 10,00. Porém, a quantidade irei alterar para 2, logo o valor total será de R$ 20,00, somado com R$ 2,00, R$ 22,00, que seria o valor de venda do meu Combo. Ao verificar o valor de venda, eu verifico que ele já fez a somatória para mim e o campo não é editável. Ao realizar a venda desse produto, seu estoque de refrigerante e hambúrguer será debitado automaticamente pelo sistema.